Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor, e se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito, se não der para ser amor, seja pelo menos respeito, há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar, e é tão simples entender em qual lado a gente está, o lado certo é amar, amar para respeitar. Para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal, cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento, estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico, nem o meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação quem acusa, inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião e nem por sotaque, seja homem, mulher ou não. Você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia que sai aqui do meu peito diz a ti, que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço este clamor, se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Poeta, nordestino, cordelista, Braulio Bessa. Valores que, na minha opinião, sempre estiveram presentes na vida e na obra de Chico Xavier. Respeito pelas diferenças, diversidade e inclusão, tolerância, gentileza. Chico Xavier viveu tudo isso em seus 92 anos de idade. Dentre eles, 75 anos dedicados a Jesus. Falava e agia da mesma maneira. Por isso que eu me apropriei do cordelista, para dizer se nós, de fato, desejamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais feliz. Essa é uma frase, que quando eu resolvi escrever, sobre a humanidade de Chico Xavier, essa frase me chamou a atenção. Como vocês podem perceber, o Chico gritando pela sua humanidade. Olha o que ele nos disse. Às vezes, tenho a impressão, de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Quando as pessoas me perguntam assim, o que mais te chamou a atenção em Chico Xavier? Simples, a sua humanidade. Sendo tão humano quanto nós. Esse homem deu tanto sentido à sua humanidade, que parecia um ET. Se era, eu não sei. Como eu disse ontem aqui, nesse bate-papo com vocês. Ele esteve reencarnado. Portanto, sujeito a todas as intempéries e alegrias que passa e sofre qualquer encarnado. E ele deu tanto sentido a essa humanidade, que parecia uma criatura não humana. Tão simples. Nasceu simples. Viveu simples. Morreu simples. E continua simples. Tão simples. Vocês lembram da frase que eu trouxe ontem para a nossa reflexão? O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. Procuramos uma instituição religiosa para resolver um problema, que no fundo a gente não deseja solução. Como chama lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. Tem gente que gosta. E procura o tempo todo. E procura o tempo todo. Como aqueles mendigos da alma, ficando cutucando a própria ferida para provocar no outro a piedade alheia. É a vitimização. É a vitimização. Chico Xavier não fez nada disso. Trabalhou, trabalhou e trabalhou. Por isso que nós resolvemos escrever duas obras sobre a humanidade, ou como o Baccelli mesmo diz, a divina humanidade de Chico Xavier. E escrevemos esses dois trabalhos, uma garça solitária. Eu diria a vocês que nos meus 21 anos de convivência, Chico Xavier foi uma alma triste não. Ao contrário, aquele clássico mineiro bem-humorado, de bem com a vida, de bem com os homens, e de bem com ele mesmo. Mas solitário. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião. Vivendo no futuro do seu tempo, são incompreendidas. Muitas vezes, ridicularizadas. Ser amigo de Chico hoje não é fácil. Eu queria saber qual de nós aqui, conseguiríamos ter sido amigo do Chico na década de 30. Pouquíssimos amigos. Aquele estranho e bondoso menino, andando pelas ruas, nem se chamava Pedro Leopoldo. Cachoeira Grande. Vila, Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Solitário. Compartilhar com quem? Falar com quem? Desabafar com quem? Aquele menino maluquinho. Se eu for pegar aqui, o personagem do Ziraldo. Ou, aquela metamorfose ambulante. Se eu pegar aqui agora o Raul. Aquela metamorfose ambulante. Que se transformou com o tempo, no mineiro do século. Será que pelo fato dele ter sido espírita? Não creio. Será que pelo fato dele ter sido médium? Também não creio. Pelo fato dele ter psicografado 525 livros, catalogados pela casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Também não creio. Pelo fato dele ter sido um homem bom. Um cristão. Um espírita cristão. Um homem simples. Que conseguia perceber o tempo de cada um. Tem algum moralista aqui? Tem algum moralista aqui nesse recinto? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Uns mais, outros menos. Queremos mudar o mundo. Menos a gente. Um mero detalhe. Somos expert em darmos conselho. Eu trabalho com atendimento fraterno na casa espírita. Nossa, se eu colocasse em prática pelo menos 60% dos conselhos dados, minha vida seria diferente. E olha que eu sonhei em ser um Chico Xavier. Eu queria ser como Chico Xavier. Como eu disse ontem, às vezes quando eu ia ao Uberaba e vi aquele homem se comportando daquela forma tão infantil e tão adulta, eu tinha vontade de ser como ele. Só que eu não imaginava o preço desse comportamento. um homem diferente, que nos acalmava, que nos tranquilizava. Eu vou aqui sem nenhuma intenção de mitificar a figura humana do Chico. A sensação que eu tinha, é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Quem leu o romance Paulo Estevão, é como se a gente estivesse ao lado de um cristão daqueles tempos. Se escondeu e nós não reconhecemos. Ele se, pelo menos eu me senti igual a ele. E ele me fazia sentir como ele. Diferente do clássico moralista. Teve uma vez que eu não sou médium ostensivo. Eu sempre tive vontade de fazer uma pergunta ao Chico. Falei, Chico, tem espíritos por aqui, perto aqui da gente? Ele devia olhar, porque eu só fazia perguntas, nada doutrinário. Perguntas do cotidiano. Ele ria, falava, não meu filho, não vamos nos preocupar com isso. Mas aí eu não me dei por satisfeito. Fiz uma pior, a pior das piores. Mas, Chico, você está identificando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Ora, eu acho que ele enxergou outra coisa. Mas ele não falaria, como muitos médiums falam. Nossa, está crítico aí, meu filho. Chico Xavier, não. Ele nos acalmava, nos tranquilizava. Quando eu peguei a capa desse segundo trabalho, nas trilhas da garça. Não sei se está reproduzindo. Por gentileza. Então, uma garça, uma está, como diz o bom mineiro, avoando. E a outra, com os pés no chão. Quando eu peguei esse trabalho, fiz a seguinte analogia. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós, com os pés no chão. Com os pés no chão. Olha o contexto que renasceu o missionário Chico Xavier. Cidade de Pedro Leopoldo, década de 20. Olha o contexto. Nascido no estado de Minas Gerais, um estado de formação, historicamente católico. Na época, não tínhamos o prefeito municipal. Quem que era a maior autoridade? O padre, o sacerdote católico. E esse estranho e bondoso menino, enxergava os mortos. E ele costumava dizer, pelo fato de serem de cores diferentes, eles viveriam aonde? No arco íris. Que metáfora interessante, não é? Nós estamos falando sobre respeito pelas diferenças, diversidade e inclusão. O Chico, sem poder entender aquela, tudo o que acontecia em torno dele, Ele dizia que estes espíritos viviam no arco íris. Vou compartilhar com vocês, o musical que nós passamos na cidade de Pedro Leopoldo, falando sobre esse momento dos irmãos do arco íris. Acompanhemos. Falta o som. Acompanhemos. 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 Amém. 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 Belíssimo, né? Olha onde chegou esse menino maluquinho. Nos convenceu a todos. O que nós estamos fazendo aqui no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier? Coerência entre o falar e o agir. Por isso nos convenceu a todos. Apelo aqui, por gentileza. Ok. Respeito pelas diferenças. Um dos valores, talvez a maior virtude em Chico Xavier, que eu pude acompanhar. Percebendo o tempo de cada um. Sem se apressar. Respeitosamente. No movimento espírita, quando alguém pensa diferente, ou está obsidiado, ou está desequilibrado. Respeito pelo simples fato de não pensarmos da mesma maneira. Tão simples, né? E tão complexo. Respeitar as diferenças. Aliás, quando duas cores se encontram, podem formar uma outra cor. Respeito pelas diferenças. Como é que nós estamos lidando? Em nossas instituições, no nosso trabalho, na via pública. Difícil. Uma vez eu achei que eu estava ficando muito bom. Sou casado há 32 anos. Perguntei a minha esposa. Renata, você acha que eu estou bom? Cara de pau, né? E aí eu entusiasmei. Eu falei, não, eu quero que você diga tudo o que você acha que eu preciso melhorar. Entusiasmei. Ela disse assim, eu posso falar tudo? Aí eu recuei. Diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar. Sabe aquela sessão do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida? Eu saí mais ou menos naquelas condições. E achei que estava arrebentando a boca do balão. Por enquanto, taiki. Não taiki. Amar o outro como ele é. E não como eu gostaria que ele fosse. Tem uma psicanalista americana que tem uma frase que serve para a nossa reflexão da tarde. A condição para amar é amar-se. Quem se ama, não corre o risco de ser maltratado por ninguém. E a gente está sempre culpabilizando o outro. Então, uma frase que todo mundo já sabe de cor. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. E por que tanta infelicidade? Na sabedoria do evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas. Para amar a Deus é preciso amar o próximo. Para amar o próximo é preciso nos amarmos. Tão simples e tão complicado. Diversidade e inclusão. Acho que o arco-íris representa belíssima metáfora. De respeito, de diversidade e inclusão. Num momento de tanta intolerância que nós estamos vivendo. Intolerância pela opção política. Intolerância pela opção religiosa. Intolerância pela opção sexual. Intolerância pela opção religiosa. Quantas intolerâncias. Aliás, eu assino o que o Drauzio Varela vem falando. Se a sexualidade do outro está nos incomodando, lamento dizer, você está com problema, procure tratamento. Intolerância pela opção religiosa. Intolerância pela opção religiosa. Santo do pau-oco. É o verdadeiro santo do pau-oco. A versão mais atual do santo do pau-oco. Denorex. Parece, mas não é. Faz o papel de santo do pau-oco. Mas é profundamente desrespeitoso com a forma de pensar do outro. Como eu disse ontem. Claro, todo mundo tem o direito de manifestar o que pensa. Mas digamos, de uma forma que não silencie o que o outro também tem para nos dizer. Imagine se o Criador tivesse nos dado duas bocas e um ouvido. Imagina dois sofredores se encontrando. É sofrimento demais. E ninguém quer escutar o que o outro tem para dizer. Esse homem, quanta falta tem feito ao nosso movimento. Chico Xavier. Porque ele acalmava o nosso movimento. Uma liderança natural. Uma criança e um general. Tolerância. Tive a curiosidade de olhar lá no dicionário. Tolerar. Suportar. Jesus pede para amar. Não sei o que é isso. Tem cenas da minha convivência com Chico. Que até hoje, e eu acho que vai levar ainda muito mais tempo. O que que esse homem sentia? Em relação ao outro. Que amor é esse que eu não conheço? Não é amar quem nos ama? É amar quem ele nunca viu? Respeitando a posição do outro. Pode não concordar o pensamento com o pensamento do outro. Mas respeitosamente. Mas respeitosamente. Teve uma vez. Quando ele ia a Pedro Leopoldo. Eu já tinha meus informantes na cidade de Pedro Leopoldo. Para dizer. Chico está em Pedro Leopoldo. Lá estava eu. A caça. Né? Coitado do Chico. Né? Aí fomos lá. Reunimos na casa da irmã dele. Já preparando tudo. Para aquele bate-papo fraterno. Ele adorava contar casos. Tragédias na vida dele. Ele transformava em piada. De repente. Aparece um companheiro. De uma outra denominação religiosa. Universo em desencanto. Acabou com a nossa reunião. E eu confesso que eu desejei. Nada muito coisa boa para ele não. Mas ele acabou com a nossa reunião. Ele queria convencer o Chico. Para entrar. No universo em desencanto. Falei. Meu Deus. O que é isso? E o Chico? Mas como é isso? Como é aquilo? Haja paciência. Como daquele bêbado. Na cidade de Uberaba. Eu acho que ele fazia isso. Só para nos testar. Chegava aquele bêbado. Que fedorento. Mas bêbado. E resolvia cantar para Chico Xavier. Eu pensava. Que eu também tinha que fazer. O papel do santo. Do pau oco. Perto do Chico. E ele cantava. E o Chico. Que beleza. Eu falei. Bom. Acabou. E o Chico. Canta outra. Falei. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus. Sangue de Chico Xavier. Tem poder. Tolerância. Tolerar. Suportar. Amar. Muito mais do que suportar. Reconhecendo as diferenças de cada um. Gentileza é tema do nosso próximo festival de luz. Que acontece toda primeira semana do mês de abril. Na cidade de Pedro Leopoldo. E introduzimos o projeto Gentileza. Gentileza gera gentileza. Pratique gentileza. Gentileza no trabalho. Gentileza no trânsito. Gentileza na reciclagem do lixo. Gentilezas. Gentileza no centro. É fácil. Aqui não é fácil ser gentil. Né? Todo mundo santinho. Do pau. Oco. Bonitinhos. Bacana. O problema é gentileza em casa. Gentileza com a diversidade. Aí. Nos manifestamos. Talvez não através da palavra. Mas o corpo. Fala. Uma piada. Uma brincadeira de mau gosto. Denota o nível do nosso. Preconceito. E se a gente quer transformar o nosso país. No Brasil. Coração do mundo. Pátria do Evangelho. Depende de quem? De nós. Olha lá. Simples. Cada um de nós fazendo. A sua parte. Mas é sempre. Tem uma mensagem de um autor desconhecido. Quando eu chego atrasado no serviço. É excesso de atividade. Quando o outro chega atrasado. É irresponsabilidade. Quando eu passo na rua sem cumprimentar alguém. É distração. Quando o outro passa na rua. É mascarado. Já repararam como somos em relação ao outro? Mas nós. Façam essa pergunta para uma pessoa super sincera. Na casa de vocês. O que vocês acham de mim? E se preparem. Usem a água da paz. Como diz o Chico. Beba. Não engula. E nem cuspa na cara do denunciante. Escutem o que que o outro tem para nos dizer. Qual teria sido o maior legado de Chico Xavier? Gente. Qual teria sido o maior legado? Está na entrada da casa do Chico. Lá em Pedro Leopoldo. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Olha o som. Se eu pudessem ciências. Se eu pudessem realizar alguma coisa. Um benefício da comunidade. E se eu pudessem. A melhor autoridade para fazer isso. Eu acolho nessa receita. Para um exemplo. Para todos os nossos irmãos. E humanidade. De todas as terras. E de todos os idiomas. Dizem-se aquela palavra. Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos adianto. O que amam é esquecimento de se dizer Cristo. O que amam nada adianta para si. E amai-vos uns aos outros. Ele se terá. Ele amai-vos uns aos outros como eu vos adianto. Amar alguém com alguma causa. Sem pedir nada. Sem esperar. O pagamento nem mesmo da confluição. Da inteligência de troços. Então. É. Trabalhar na humanidade mais que isso. Por um mundo melhor. Pela extinção das guerras. Pela extinção das guerras. E tem um sentido. Doutor. 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 Tão simples. E tão complexo. Eu não consigo sentir o que esse homem sentia. Eu sei que todos nós um dia seremos. Anjos. Parece piada. Mas não é. Mas é difícil imaginar o que esse homem sentia. E não foram os biógrafos que me disseram. Eu pude conviver com ele. Antigamente eu dizia. Que privilégio. Tirei a palavra. Que responsabilidade. Vivenciar o que este homem vivenciou. Perguntar a Emanuel. Mais ou menos a pergunta. Como que vai ser o meu estado na pátria espiritual? Como é que eu posso saber? Sabe qual foi a resposta na sabedoria de Emanuel? Observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Não disse assim. Observa o teu comportamento numa instituição religiosa. No trabalho. Não. Nos momentos de lazer. Somos o que somos. Eu vou parafrasear aqui o evangelista Lucas. Sabe que aquele momento que Jesus ia para Jerusalém. Passou em Betânia. Para visitar os irmãos Marta, Maria e Lázaro. E naquele diálogo da Marta com Jesus. Eu vou parafrasear. Se eu pudesse perguntar o Cristo. Sobre o nosso movimento. Eu acho que ele responderia mais ou menos assim. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas. Porém, uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. O Chico nos disse que nós espíritas. Estamos conseguindo um prodígio único. Sermos inimigos íntimos. Ou uma frase de ontem. Estamos nos odiando fraternalmente. Santos do Pau Oco. Olha se o Brasil, coração do mundo, dependesse dos espíritas. São muitos anos ainda pela frente. Estou me incluindo nesta avaliação. Estamos sendo reprovados. Nos preocupando com coisas absolutamente desnecessárias. Chico Xavier escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Quanta saudade. Como eu disse aqui ontem. A saudade do bolso. Você coloca no bolso e tira do bolso a hora que você quiser. A saudade do coração vem quando quer e vai quando você menos espera. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão, a Chico Xavier. Coloque o som por gentileza. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão. 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 A senha. Chico Xavier, Chico Xavier, quem me ouve e me ouve e me escuta. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Chico Xavier é meio estranho, pra quem não acredite em seu próprio coração. Aliás, seja plural, seja corações. De todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes. Em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme, se transforme, se transforme e transforme alguém. Afinal do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem? Sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você. E deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito. Seja mais amor no peito. Seja mais amor. Seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Paz e alegria. Obrigada. Obrigada.